O Pool é o local onde o Cubase organiza todas as informações de áudio e vídeo que estão sendo utilizados. Menu Project, Pool, ou mais rapidamente, pelo atalho Ctrl-P. Existem três pastas padronizadas dentro do Pool. Tudo o que é gravado dentro da sessão é organizado nas pastas de áudio e vídeo. O que é descartado do Pool vai para o Trash, uma lixeira do Cubase que nada tem a ver com a lixeira do seu sistema operacional. Vamos ver na prática como importar áudio para o Pool. Antes, a minha recomendação de configuração para esta parte. Menu File, depois Preferences. Em Editing, escolha o subdiretório áudio. Aqui em On Import Audio Files, acho primordial que as duas primeiras opções estejam sempre marcadas. Copy Files to Work in Directory. Copia para a pasta do seu projeto todo o áudio que importar para a estação. Converting Copy to Project if Need. irá converter este áudio que está sendo importado para a estação para os parâmetros de resolução da sessão. Vou importar alguns arquivos pelo Pool. Estão sendo importados para o Pool uma cópia de cada arquivo enviada para a pasta do projeto e se algum destes arquivos estiver em resolução diferente, será automaticamente convertido para os parâmetros da sessão. Vou arrastar um arquivo do Pool para a timeline. Ligando o Snap, o evento se prende à grade do Cubase, facilitando. A coluna Use It nos informa os arquivos que estão sendo utilizados na sessão. Este arquivo está sendo usado uma vez. Vou apertar o Alt e arrastá-lo. Agora o Pool informa que está sendo usado duas vezes. o local onde o arquivo está armazenado o tipo de arquivo a data que o arquivo foi criado a imagem do arquivo de áudio O botão Show Info mostra a barra de informações do Pool. Nela o número de arquivos de áudio, quantos estão sendo utilizados, o tamanho total que a pasta da sessão possui e os arquivos externos, que são os que não foram copiados para a pasta da sessão. Na coluna Status, sempre que aparecer um X ao lado do arquivo, é porque este arquivo é externo, ou seja, ele não foi copiado para a pasta da sessão ao ser importado. Com a configuração que demos em File, Preferences, Editing Audio na caixa, On Import Audio Files, isso é impossível de acontecer. A coluna Status gerencia cinco diferentes situações. Quando estiver em branco, é porque este está tudo ok. Quando aparecer uma marca vermelha ao lado do arquivo, é porque recebeu processamento offline. Se aparecer uma interrogação, é porque o arquivo não foi encontrado. Se aparecer um X, é porque o arquivo é externo. Se aparecer a letra R de Record, com fundo vermelho, é porque este arquivo foi gravado recentemente na timeline do programa. Ainda na barra de ferramentas do Pool, temos o botão Play, para ouvirmos o arquivo, o botão Loop, para repetirmos o playback e o volume. Em View Attributes, você poderá escolher as colunas que serão visualizadas. Os botões Mais All e Menos All servem para abrir ou fechar todas as pastas do Pool. O botão Import já foi mostrado. E o Search, para procurarmos arquivos no computador. Podemos também renomear arquivos no Pool e até organizá-los em pastas, que só serão visualizadas no Pool do Cubase. Com o direito, escolha Create Folder. Nomeie e arraste arquivos para ela. Você pode criar uma pasta no Pool e determinar que receberá os próximos arquivos diretamente. Digamos que iremos gravar bateria agora. Crio a pasta com o nome Bateria. E em Set Pool Record Folder, determino que ela receberá os próximos arquivos gravados. Veja que na coluna Status, aparece o Record ao lado desta pasta. Podemos importar também arquivos diretamente para as pastas que queremos. Clique na pasta com o direito e escolha Import Medium. Arquivos podem ser convertidos dentro do Pool. Com o direito no arquivo de áudio, escolha Convert Files. Podemos alterar a taxa do Sample Rate, a resolução do sample, o número de canais e até o formato do arquivo. Em Options, New Files cria um novo arquivo convertido, mas é o original que continua em uso. Replace Files é o mais usado. Ele o converte diretamente no arquivo usado sem criar outra cópia. New in Replace in Pool cria uma nova cópia do arquivo, a converte e passa a usá-la diretamente na sessão. A função Remove You Nused Media remove todos os arquivos que não estão sendo utilizados na sessão. É interessante para removermos aqueles takes de gravações que só ocupam espaço no computador. Mas atenção! Tenha certeza que não removerá arquivos importantes do projeto. Na dúvida, no diálogo, escolha Trash e os arquivos irão para a lixeira do Cubase. Escolhendo Empty Trash, podemos removê-los apenas do pool do Cubase, mas ainda estarão lá no seu disco local, ou escolher Erase e apagá-los definitivamente do computador. O Minimize File serve para apagar trechos não utilizados de um arquivo de áudio. Veja o arquivo. Digamos que só estou utilizando este pequeno trecho. Selecionando-o e apertando o atalho Ctrl F, o pool é aberto com o arquivo selecionado. Agora posso minimizá-lo. Com o direito, escolho Minimize File. Aparecerá um diálogo me informando que todo o histórico de edição deste arquivo será apagado. Deseja continuar? O Undo do Cubase é ilimitado no menu Edit, mas usando esta opção, será zerado. Se não quiser arrastar o arquivo do pool para o projeto, é possível utilizar Insert into Project, onde estiver o cursor, onde estiver o localizador esquerdo, ou no seu lugar de origem. O lugar de origem é o menos recomendado, pois depende de várias outras situações. Use o cursor ou o localizador como referência se não quiser perder tempo. O nosso site é um O que é isso?